Música Contribuição sindical paga por boleto ou com desconto na folha de pagamento? A polêmica das interpretações jurídicas depois da reforma da lei trabalhista continua. Centrais sindicais do país estão entrando na justiça e também fazendo pressão no Congresso Nacional contra a medida provisória editada pelo governo federal que extingue o desconto em folha para o pagamento exclusivo por boleto e somente com a autorização individual do trabalhador. O argumento dos sindicatos é a Constituição Federal, no artigo 8º. Ela garante que os sindicatos podem, através de Assembleias Gerais, onde são convocados todos os trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados, eles possam definir sobre a sustentação financeira das suas entidades e o desconto dessas contribuições devem ser feitas obrigatoriamente pelo empregador em folha de pagamento. O governo ataca as entidades sindicais, desestrutura, retira a condição financeira dessas entidades no momento em que nós estaríamos precisando fortalecê-las, porque nós estamos exigindo mais das entidades com a flexibilização, com a negociação, inclusive, acima daquilo que é legislado. A insegurança jurídica também atinge as representações patronais. A consultoria da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado tem instruído os empresários que as contribuições podem ser pagas por boleto, mas também é legal o desconto em folha. O que não está sendo indicado é a autorização coletiva. Hoje a medida provisória reafirma que também com relação a essas contribuições, a sindical era tranquila, mas a negocial também precisa da autorização prévia e individual. Então a nossa orientação é que a autorização coletiva não substitui a autorização individual. Não posso mais fazer o desconto? Olha, a regra geral é que eu desconto tudo aquilo que o empregado me autoriza a descontar. Se eu desconto a compra na farmácia, se eu desconto o seguro, se eu desconto o supermercado, porque eu não posso descontar do salário dele uma contribuição devidamente autorizada, previamente autorizada por ele.